Olá pessoal, eu vou entrar no sistema ERP, você pode ver que automaticamente já está fazendo a cópia dos dados. Todo início do dia fará isso. Quando finalizarmos o sistema, ele vai fazer uma pergunta, deseja fazer cópia de segurança? Se eu botar não, não vai fazer, se eu botar sim, vai fazer a cópia novamente. As cópias ficarão aqui dentro, ó, cópias ERP, vai ficar todos os compactados aqui dentro. Sistema ERP Matos, Sistema de Gestão Empresarial. Temos todos esses módulos aqui. Procure pela Matos Informática Limitada e entre em contato conosco ou com o nosso representante. É isso aí, até mais.